A Praça Afonso Pena, na Tijuca, passou por uma operação de limpeza. A ação aconteceu depois da denúncia de suspeita de envenenamento de cães. O trabalho mobilizou 15 garis com uma operação de limpeza hidráulica, com água de reuso, sabão líquido e aplicação de aroma de lavanda para eliminar possíveis produtos químicos. Além da lavagem de calçadas e canteiros, eles limparam as ruas e ralos do entorno. Moradores do bairro suspeitam de envenenamento de cães na Praça Afonso Pena. A denúncia surgiu após os tutores saírem para passear com os animais e eles retornarem passando mal. Foram pelo menos 20 casos registrados. Um dos animais morreu. No mês passado, a Conlurbi fez o mesmo trabalho no Jardim Oceânico, onde pelo menos 40 cães tiveram sintomas de envenenamento. Seis não resistiram. A suspeita é de que uma substância tóxica tenha sido colocada nos canteiros para evitar a proliferação de ratos e insetos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e acompanhado pela Comissão Permanente de Direitos dos Animais da Câmara Municipal.